E aí meu povo, estamos com mais um vídeo pessoal e dessa vez aqui, mais um vídeo de Minecraft mitos Que pra quem não sabe galera, é a série que a gente prova aqui durante o vídeo As perguntas que vocês me fazem nos comentários né A gente prova aqui se é verdade ou se é mentira E pessoal, pro vídeo de hoje aqui a gente tem mais 3 mitos muito legais E eu espero que vocês gostem, ó, já tão vendo aqui as construções, né As construções tão épicas aqui, vocês vão entender tudo daqui a pouco E pessoal, eu quero contar muito com o apoio de todo mundo aí que tá assistindo Galera, bora deixar o joinha aqui no vídeo se você ainda não deixou pra poder ajudar o canal E também não deixe de se inscrever aí se você ainda não está inscrito pra você não perder os próximos vídeos, beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui o vídeo Mas antes galera, eu queria avisar vocês Não se esqueçam de mandar nos comentários aí algumas perguntas interessantes Pra gente responder no próximo vídeo, beleza? Então vamos lá galera, vamos começar aqui O primeiro mito é o seguinte Me perguntaram, será que o porco morre afogado mais rápido do que a vaca? Pois é, eu parei pra pensar, será que isso é verdade, galera? Não pode ser verdade, né? Não sei, pode ser que sim, pode ser que não E pra isso eu construí esses dois aquários gigantes aqui Olha aqui, um bonitão desse lado, outro igual do outro lado aqui E eu fiz essa construção aqui de redstone Que basicamente vai fazer nascer uma vaca desse lado E um porco aqui desse lado No momento que eu ativar aqui esse circuito Então vamos lá galera, comentem aqui no vídeo Qual que vocês acham que vai morrer antes Se for a vaca, você coloca a vaca Se for o porco, você coloca o porco Se for igual, você coloca igual, beleza? Então vamos lá, vamos testar aqui Então vamos ver qual desses vai morrer mais depressa aqui nessa parada Vamos lá, dole uma, dole duas, dole três e... Beleza, os dois nasceram Vamos ver qual que vai morrer primeiro Caraca, muita atenção Caraca, não sei... Ó, o porquinho tá tomando hit Vamos ver, ó, a bunda tem muita atenção Vamos ver o porco que tá tomando hit, eu acho O porco, a vaca, não sei... O porco morreu O porco morreu não Calma, eu confundi Calma, tá na briga ainda, tá na disputa galera Vamos ver qual que vai morrer primeiro Não sei, não sei... Os dois morreram ao mesmo tempo, galera Quem aí acertou, hein, velho? Quero só ver quem acertou Então é isso aí, galera Não é verdade que o porco morre antes e tal Os dois morrem ao mesmo tempo Galera, pro segundo mito aqui do vídeo É o seguinte Me perguntaram se a gente fazia aqui, né Um zumbi ou um esqueleto Durante a luz do dia Ficar em cima da Soul Sand, né Não sei como que é português aqui Deve ser a areia das almas, não sei Se elas ficarem... Se esses dois animais Esses dois mobs ficarem em cima Eles não vão pegar fogo, né Vamos testar então Bom, pra quem não sabe, galera Se tiver durante o dia A gente colocar zumbi aqui Ele vai pegar fogo Deixa eu só colocar aqui no Easy Olha aqui Ele vai pegar fogo por causa do sol, né Mesma coisa com o esqueleto Só que do mito de hoje A gente vai fazer isso Em cima dessa areia especial Aqui do Nether Vamos ver então O que vai acontecer, galera Vamos jogar ele aqui Ó, o esqueleto aqui E o zumbi Olha, pois é, galera Então, pelo que parece Aqui eles estão tomando dano sim, velho Olha aqui Eu não sei se o zumbi está tomando É, mano Os dois estão tomando dano Aqui em cima da Soul Sand, galera Vamos ver Os dois vão morrer aqui Vamos testar Ué Eu acho que é meio que... Não, galera Os dois tomam dano sim aqui Pelo menos na versão 1.8 No sol Os dois pegam fogo mesmo Em cima da Soul Sand Então não é verdade Eles não tem proteção aqui Então vamos para o terceiro mito Galera, para o terceiro mito A gente vai precisar de ir para o Nether Vocês vão entender aqui o motivo É uma pergunta muito interessante, cara Eu nunca tinha parado, né Nem para cogitar essa pergunta Que foi o seguinte Será que se a gente plantar uma árvore aqui no Nether Uma árvore comum aqui Como qualquer essa E usar a Bonnie Meal aqui nela, né Para ela crescer Para quem não sabe, né A Bonnie Meal faz as coisas vegetais As plantas crescerem mais rápido Então a pergunta é Será que aqui até no Nether A Bonnie Meal funciona Para fazer essa árvore crescer, galera? Então vamos lá É uma pergunta diferente, né Não sei Vamos lá Façam suas apostas aí Vamos ver Vamos ver aqui Vamos colocar mais E cresceu, galera Então Da mesma forma que acontece aqui No mundo normal Vou mostrar para vocês As árvores também crescem no Nether Usando Bonnie Meal Não tem nenhum preconceito Com o Nether, não, né Mas enfim, pessoal Foram esses aqui então Os três mitos de hoje Espero de verdade que vocês tenham gostado aí Se vocês tiverem gostado então, pessoal Bora deixar o joinha aqui no vídeo E se inscrever no canal Se vocês ainda não estão inscritos E muito obrigado por terem assistido Galera Até o próximo vídeo Valeu Falou E foi E foi